Essa aqui é a revelação do desafio das porcas apaixonadas. Quer dizer, eu inventei agora esse nome, depois a gente vai dar o nome no desafio do desafio, você entendeu. Se você não assistiu o desafio ainda, hoje eu vou deixar você ver a revelação direto, porque esse desafio você não vai conseguir fazer em casa na hora. Então pode ver a revelação que você vai ficar com vontade de conseguir o desafio e depois você vai assistir o desafio. Olha só. O desafio então era fazer essas duas porcas ficarem juntas no mesmo fio, encostadinhas uma na outra. É claro que tem esse furo grande aqui, quanto maior você fizer esse furo e não der para passar porca, mais o cara vai ficar tentando passar porca por dentro do buraco. A gente não fez um muito maior aqui porque a gente não tinha broca tão grande. Mas é legal que as pessoas tentem passar por aqui e não tem nada a ver a solução. A solução principal está nesse nozinho aqui, ele é o chefe da solução. Então vamos lá, eu estou aqui do lado onde não tem esse arremate, estou aqui na frente do nosso brinquedo. Eu vou pegar a porca e vou passar por dentro do nozinho. Então eu sigo a linha da porca e passo a porca por dentro do nó. Está aqui dentro do nó, beleza? Aí eu vou pegar esse nó e vou passar do outro lado da madeira. Eu vou pegar todo esse embrólio aqui e vou jogar lá do outro lado. Vou jogar de qualquer jeito, não tem problema. Aí eu pego o outro lado da madeira. Você pode ver que fica uma bagunça, mas não tem problema. Eu pego a porca e passo de novo por dentro do nó. Aí eu vou pegar o nó e vou jogar de novo por dentro da madeira. Do outro lado. Aí eu venho aqui e passo a porca mais uma vez por dentro do nó. E aí de repente, sem a gente perceber, as porcas são juntas de novo. Beleza, desafio resolvido. Mas você deve estar pensando aí como é que você volta o negócio para a configuração original para poder fazer o desafio com outra pessoa. É bem simples, é só você fazer tudo ao contrário. Então eu vou pegar a porca que se deslocou, que foi essa aqui. Vou passar por dentro do nó. Vou passar o nó por dentro do buraco. Aí aqui desse lado eu passo de novo a porca por dentro do nó. Passo o nó por dentro do buraco. E passo pela última vez a porca por dentro do nó. Aí é só dar uma ajeitadinha aqui e você vai ver que o brinquedo resetou. Ele já pode ser jogado de novo. Eu sei que tem bastante gente que vai ficar com preguiça de fazer em casa ou não dá para fazer em casa. Então a gente vai começar a fazer o seguinte aqui no Manual do Mundo. Eu vou colocar isso aqui para vender na loja do Manual. E eu vou vender por R$1,00, um preço simbólico. R$1,00 mais o frete, porque se o cara morar muito longe, daí também não vai ficar muito barato para mim. E é só você ir lá na loja, quem comprar primeiro levou e mais. Vai autografado. Se você não sabe, o link da loja é aexperiência.com. Mais coisas bacanas para fazer em casa como essa aqui. Você aprende a fazer no Velho e Bom Manual do Mundo. Dois vídeos bacanas com coisas feitas de madeira. Vou deixar aí o objeto impossível e a catapulta feita de pregador. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que as porcas encontram. É muito difícil, cara. Eu ia precisar de umas 3 horas para conseguir pensar nisso.